10 horas 30 minutos, o Manhã Bandeirantes a partir de agora fala sobre as eleições municipais de Campinas. Nesta semana estamos ouvindo os quatro pré-candidatos à Prefeitura da cidade mais bem pontuados no último levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas, encomendado pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação. E hoje o nosso convidado já presente aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes é Pedro Tourinho, ex-vereador, candidato a prefeito na última disputa eleitoral em 2020, candidato a deputado federal também com uma boa votação em 2022 e agora pré-candidato novamente pelo PT. Candidato, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte, é um prazer recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, um ótimo dia, Heitor, Tiago também, que eu entendi que está remotamente aí conversando conosco, um grande prazer conversar com vocês aqui. Tourinho, o senhor participou das últimas duas eleições municipais, da última eleição municipal e da última eleição como candidato a deputado federal. O que o senhor fez nesse intervalo para quem está nos acompanhando, não acompanha tão de perto eventualmente o cenário político na cidade? O senhor continuou morando em Campinas, acompanhando as situações da cidade, esteve à frente também do Fundo da Centro. Conta pra gente um pouco desse seu trabalho nos últimos quatro anos entre uma candidatura e outra à Prefeitura de Campinas. Maravilha, Heitor. Bem, como talvez as pessoas, não sei se as pessoas sabem, eu sou médico, especialista em medicina preventiva e social pela Unicamp. Sou servidor público municipal na Prefeitura de Campinas, atuo na nossa rede básica de saúde, no centro de saúde. E sou professor universitário, agora licenciado na PUC de Campinas, na área de saúde da família também. Atenção básica, essas questões do cuidado do dia a dia das pessoas. Quando as eleições de 2020 se encerraram, eu era então vereador, se encerrou meu mandato em 2020. E logo em janeiro de 2021 eu estava de volta como servidor público municipal na rede pública de saúde de Campinas, atendendo em unidade básica de saúde. Eu vivi as fases mais duras da pandemia, atendendo como médico na rede básica de saúde de Campinas. Vivi coisas que eu espero que nenhum de nós nunca mais tenha que experimentar, situações de colapso do nosso sistema de saúde. Então, durante o ano de 2021 e 2022, passei por esse período. Em 2022, eu fui candidato a deputado federal, tive a honra de ser o candidato a deputado mais votado de toda a cidade de Campinas. Hoje eu sou o primeiro suplente de deputado federal, a lista parou justo ali no meu nome. E eu tenho muito orgulho de ter participado dessa campanha, de ter contribuído aqui em Campinas e na nossa região, para que o presidente Lula pudesse ser eleito e nessa trajetória de reconstrução do Brasil que hoje o presidente Lula executa. E finalizado esse processo eleitoral, mais uma vez tive um período na nossa rede pública de saúde e fui convidado pelo presidente Lula e pelo ministro Luiz Marinho para assumir uma instituição científica, tecnológica, um instituto de pesquisa, extensão e formação chamado Fundacentro, que é uma instituição especializada em pesquisa e formação para a área de saúde e segurança no trabalho. Todos os temas referentes a como a gente adoece no ambiente de trabalho. Você deve saber, a gente adoece por vários motivos, mas um dos fatores que determina de forma mais significativa como é que as pessoas adoecem no nosso dia a dia é o trabalho, a sobrecarga, os esforços repetitivos, as formas várias de assédio, as exposições químicas, as exposições ocupacionais. A Fundacentro é uma instituição com quase 60 anos de existência e que tem atuação em todo o Brasil. São 13 unidades espalhadas pelo Brasil. Nós temos unidades em Belém do Pará, Recife, Salvador, Brasília, Vitória, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, Santos, Porto Alegre, Floripa e Curitiba. E eu, durante esse último período, administrei essa instituição. Foi uma experiência extremamente importante para mim. Eu segui morando em Campinas, vale dizer. Continuei atuando muito intensamente no dia a dia da cidade, participando dos debates políticos da cidade, mas com essa vivência muito importante de aprendizado, de experiência e de execução, de participação no processo da reconstrução das políticas públicas no Brasil, que me foi propiciado pelo convite feito pelo ministro Luiz Marinho e pelo presidente Lula. Então, essa foi a minha vida nesses últimos quatro anos. Eu diria que a experiência, em especial a experiência de estar junto do povo da cidade, atendendo, trabalhando. Atualmente, eu estou trabalhando na Unidade Básica de Saúde, estou trabalhando no posto como servidor. É sempre a minha principal referência de Campinas, viu, Heitor? Eu vim para Campinas por causa da história que Campinas já teve na área da saúde. Eu sou de Minas Gerais, estudei, me formei e decidi vir fazer minha residência médica na Unicamp, atuar na Rede Básica de Campinas. Eu conheci Campinas a partir da minha vivência nas unidades básicas, nos conselhos de saúde. Foi assim que eu fui me interando dos problemas, do dia a dia, de como as pessoas enfrentam o desafio de ter assistência à saúde. Então, essa vivência da unidade básica, do posto de saúde, do dia a dia dos trabalhadores, dos usuários, é para mim um elemento central da maneira como eu enxergo os problemas da cidade. Tiago Prudente, Pedro Tourinho, pré-candidato do PT à Prefeitura de Campinas, participando conosco hoje do Manhã Bandeirantes. 10 horas 36 minutos, a gente vai reposicionar o Tiago Prudente. Nós acompanhamos a imagem do Tiago, mas não ouvimos o áudio de Tiago Prudente. Tiago, você está conosco? Fale um pouquinho. A gente vai reposicionar o Tiago Prudente. Enquanto isso, candidato, gostaria que o senhor falasse a respeito... Agora sim, Tiago. Você está me ouvindo? Agora sim, por favor, sua pergunta para Pedro Tourinho, pré-candidato do PT conosco aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia, Tiago. Bom dia, bom dia, pré-candidato. Desculpa, a internet está me borcotando aqui. Eu queria fazer uma pergunta, porque hoje a gente tem duas forças no país. Além de apoio a candidatos, a gente tem o que a gente chama de antipetismo e antibolsonarismo. Muitas pesquisas apontam que em Campinas o PT tem uma dificuldade histórica, desde a gestão Isalene Tiene, de conseguir um bom desempenho de candidatos do PT. E aí, muitas pessoas levam aos episódios de Mensalão, Lava Jato, mas eu acho que em Campinas tem uma situação mais profunda. E o próprio PT admitiu isso na época da gestão Isalene Tiene, que ela nem foi candidata à reeleição. Ela que assumiu no lugar do prefeito Toninho, que acabou morto. E aí, depois veio o Zika, que tentou a eleição, e a gente teve Márcio Postman também disputando a prefeitura de Campinas. Como furar essa bolha do antipetismo? Como conseguir alcançar esse público? E também, como fazer a população de Campinas perder essa sensação de que a administração do PT foi ruim na Isalene Tiene pré-candidato? Porque eu acho que esse é o grande desafio. É possível mesmo furar essa bolha? A esquerda conseguir avançar na eleição de Campinas? Tiago, antes de mais nada, eu só quero colocar que sempre que a gente fala do prefeito Toninho, a gente tem que falar de forma muito respeitosa, porque o que nós vivemos aqui em Campinas foi um ato da mais profunda violência, foi um assassinato. O prefeito Toninho foi assassinado, e isso não pode ser minimizado, não pode ser colocado como parte de um processo menor da história da cidade de Campinas. Aqui a história da cidade foi irremediavelmente marcada por esse crime violento, e cada um que chega nessa cidade com ideais humanistas, com ideais de justiça social, de igualdade, não pode deixar de registrar isso, e de falar o tanto que essa história nos traumatiza, nos machuca até hoje, e que a gente precisa, eu não tenho dúvida, construir um olhar para a cidade que se inspire no que houve de melhor na nossa história, que foram os ideais que o Toninho trouxe. As administrações que aconteceram no passado, Tiago, a gente sabe que nenhuma administração é perfeita, nenhuma administração é excelente, a administração Toninho Isalene teve acertos, teve erros, a gente aprende com os erros e com os acertos, com os erros para que a gente não os repita, com os acertos para que a gente os recupere, avance a partir deles. Eu acredito que o Partido dos Trabalhadores nunca deixou de ser uma força muito significativa em Campinas, uma força política muito importante. Em 2012, por exemplo, nós fomos para o segundo turno, disputamos a eleição com um belo resultado, não vencemos, é fato, mas isso não quer dizer de modo algum que exista, na minha opinião, qualquer tipo de óbice, de impedimento, de obstáculo, ao debate feito a partir do nosso referencial, do nosso olhar, que é o olhar do quê? É o olhar de quem não topa minimizar o que é a vida do trabalhador, da trabalhadora, a vida do cara que sai de manhã e vai pegar o ônibus e vai trabalhar no posto, vai consultar no posto de saúde, que vai enfrentar a fila do Mário Gatti, que vai enfrentar a fila do Douro Verde. Esse é um olhar que a gente do PT nunca deixou de trazer para quando a gente vai falar da cidade, quando a gente vai se discutir a cidade. Eu não tenho dúvida, o presidente Lula teve uma bela votação na cidade de Campinas na última eleição, é uma votação que, mais uma vez, fortalece, reforça o entendimento de que em Campinas tem muito, muito espaço para que a gente possa, sim, fazer uma bela disputa pelo rumo da cidade, pelo rumo dos caminhos que Campinas pode trilhar. E eu acho, inclusive, que nós estamos num processo de recuperação. Nas eleições de 2020, para fazer uma comparação aqui, nós estávamos num momento muito difícil, a presidência da República com o Bolsonaro, o negacionismo, a movimentação antivacina, pandemia, a prefeitura aqui fazendo um sucessor, uma outra candidatura muito identificada com o campo mais conservador. E, no entanto, o resultado do primeiro turno foi 25% para o candidato da administração, 21% para o candidato que foi no segundo turno e 20% para a nossa chapa. Isso nos sugere que nós temos um amplo terreno de discussão. E a gente sabe disso também porque a gente está na rua, conversando com as pessoas, ouvindo as pessoas. Existe, na minha opinião, viu, Tiago, e acho que na opinião de muita gente que a gente conversa, um sentimento de desconforto, uma insatisfação muito grande com a situação atual de Campinas. uma percepção de que a cidade fracassa, a administração da cidade fracassa naquelas que são as suas principais atribuições. O que é que uma prefeitura precisa entregar para o seu povo? Ora, vamos lá. Mais ou menos 50%, 52%, 53% do orçamento da cidade é usado em saúde e educação. São duas das principais políticas, então, que um gestor municipal precisa saber entregar com qualidade para a sua população, porque compromete uma parte grande do orçamento e significa uma parte grande das expectativas de atendimento às necessidades da nossa população. Quando você olha essas políticas, por exemplo, na cidade de Campinas, e ainda tem outras que eu posso mencionar aqui que não vão bem, a percepção, a sensação das pessoas, o que as pessoas nos dizem, o que as pessoas nos relatam, é um desalento, um abandono, uma destruição da estrutura da saúde pública da cidade, um abandono da mobilidade urbana, do transporte público, um abandono do centro da cidade. Então, são vários aspectos das tarefas que a administração municipal tem que entregar para a população, tem que cumprir e que não estão sendo cumpridos. As pessoas não estão satisfeitas. Por todas essas razões, Tiago, eu tenho, para mim, muito claro que esse é um ano em que, sim, nós vamos disputar essa cidade, é para ganhar, é para fazer um outro projeto para Campinas, é para melhorar a vida das pessoas. Vale mencionar, viu, Heitor, que já são 12 anos de exatamente o mesmo grupo político. Se você olha a administração atual e os outros oito anos, a administração do Jonas, a administração do Dário, ou teve uma dança das cadeiras. Mas, basicamente, o governo se manteve, as mesmas pessoas, um que era numa secretaria, trocou para outra, o próprio Dário era secretário de esportes, virou prefeito. E o fato é que esse grupo, esse projeto que governa Campinas há 12 anos, já tinha que ter entregado muito mais. São obras que não são entregues. olha a morosidade, a lentidão para entregar obras que seriam obras estruturantes para a cidade. O BRT é o exemplo mais escancarado disso, porque nós estamos chegando no ano da eleição e agora está uma correria. Mas o fato é que está aí a obra, desde 2018, essa obra andando, esse dinheiro, esse projeto, apresentado para a cidade, disponível para a cidade, desde 2011, quer dizer, nós temos problemas muito graves e que em 12 anos de administração, esse grupo não resolveu a saúde da cidade de novo, andou para trás e não para frente. Então são várias questões, Thiago, que me fazem ter certeza de que esse é um ano em que Campinas pode mudar a sua história para melhor, em que a gente pode recuperar aquilo que tem de bom no que a gente aprendeu sobre a cidade, no que Toninho deixou para a cidade, do que a gente guarda de projeto para essa cidade há muitos anos e que eu acredito que está na hora de a gente executar. Pré-candidato Pedro Torinho, o senhor citou os números da última eleição com o primeiro turno muito apertado, Dário ali quase 26%, Rafa Zimbaldi próximo dos 22%, o senhor próximo dos 21%. Mas o último levantamento do Instituto Paraná Pesquisa mostra uma distância maior entre esses três candidatos que estarão novamente disputando essa eleição, com o Dário ali na casa dos 37%, o Rafa Zimbaldi 24% e o senhor com 12,5%. Como é que o senhor avalia esses números? Por que essa distância nesse momento pré-eleitoral e como diminuir essa diferença para que o senhor dessa vez dispute o segundo turno? Heitor, eu estou muito animado com esses números. Esses números são excelentes para nós. Porque, veja, primeiro que as candidaturas do nosso campo político, do PT, do campo da esquerda, a gente tem hoje uma coalizão mais ampla, nunca num mês de maio, essa pesquisa deve ser de maio, pontuou 12%. A gente sempre começava muito mais de baixo. Se você olhar, por exemplo, a pesquisa, a eleição de 2012, que foi a eleição em que o Márcio Póstuma foi para o segundo turno, nós começamos com 1,2% nessa altura do campeonato, mais ou menos. Eu fui ter a pontuação de 15% na pesquisa que foi apresentada na quinta ou sexta-feira, antes do primeiro turno. O senhor hoje é mais conhecido do que Márcio Póstuma era em 2012. O que eu ia dizer, o que eu quero dizer com isso, nós tivemos um processo, nós temos um processo de crescimento no nosso campo político, do nosso eleitorado, que é um processo que, dessa vez, está começando muito na frente do que a gente teve em outros anos. Isso é muito animador. Eu acho que quem nos escuta e conhece a vida política da cidade, como funciona o processo das pesquisas, está igualmente animado. O que a gente ouve na rua, por exemplo, eu acho que na Paraná tem um caso interessante aí que é a espontânea, a intenção espontânea de votos. Sim. E eu acho... 3% o senhor aparece, Rafa Zimbal de 3.1, Dário Saad de 8.9. Olha para você ver, o prefeito da cidade, o prefeito da cidade, o cara que está aí todo dia, tem 8%. Isso quer dizer que nós temos mais de 70, 80% das pessoas dessa cidade? Que quando perguntados espontaneamente, não na estimulada que essa altura do campeonato diz mais para a gente quanto que as pessoas estão, quem que elas se lembram? Mais de 80% da cidade não tem candidatura, não tem escolha, não escolheu ainda de que lado vai estar, como vai estar. Isso significa que tem um enorme território para a gente dialogar com a cidade, significa que nós estamos começando de um patamar muito mais avançado e, feito eu falei, com o grau de insatisfação que as pessoas apresentam, com os problemas graves que a administração deixou de resolver e isso não dá para tapar o sol com a peneira. Não é no TikTok, porque o prefeito é o prefeito tiktoker, é o prefeito que, no último ano, gastou mais de um milhão de reais, pelo que eu entendi, ou próximo de um milhão de reais, em rede social, em impulsionamento de rede social para tentar expor, apresentar-se. Então não adianta ficar na rede social, no TikTok, falando de uma cidade que não existe. A cidade da rede social do prefeito é uma cidade fictícia, porque a realidade de Campinas é uma realidade de colapso dos serviços públicos, das políticas públicas. Essa, aliás, Heitor, é um ponto que eu acho que separa, que diferencia. Essa administração, ela se notabilizou muito, ela tem a marca de ter aberto mão, abandonado os serviços públicos da cidade. Foi um processo intenso de privatização, terceirização de tudo, que desestruturou os nossos serviços, por exemplo, na área da saúde, de forma muito importante. e as políticas pararam, elas pararam de desenvolver, feito, eu falei, obras não entregues. Então, essa cidade do TikTok é uma cidade, na nossa opinião, na visão das pessoas que a gente conversa na rua, do povo dessa cidade, que não condiz com a realidade. A realidade é que o povo de Campinas, hoje, sofre muito mais para conseguir as coisas básicas que, em outros momentos, eram coisas que pareciam garantidas. Para conseguir sair de casa e ir trabalhar e voltar, para poder usar o transporte público para visitar alguém, para poder usar um serviço público de saúde, para poder, para as coisas básicas do funcionamento da cidade, as pessoas estão desconfortáveis de estar no centro da cidade, porque estão achando que o centro se tornou um ambiente inseguro. Sabe? Essa é a cidade real, é isso que as pessoas nos dizem na rua. E, efeito, eu falei, acho que a própria pesquisa diz, uma administração na prefeitura que, na pesquisa espontânea, está aí com 8% das pessoas falando que já estão ali fechadas com o prefeito, eu entendo isso como uma situação crítica e uma situação que, para mim e para muita gente, diz que essa cidade quer mudança. Eu acho que esse é o principal. Só para trazer a informação completa, na pesquisa espontânea, a resposta não sabe ou não quis responder, chega a 74,4% ao ser questionado antes da apresentação do nome de cada um dos candidatos em quem votaria para 2024. Tiago Prudente? O, Torinho, o senhor falou sobre a questão de privatização, né? E aí, tem uma discussão na saúde e eu acho que é uma área de especialidade, sem dúvida, do pré-candidato. E, em Campinas, teve, há muitas, muitos, principalmente, foram entregues a OESs, né? E o desempenho dessas UPAs, pelo menos nas pesquisas de opinião para a prefeitura, da população, aquelas que estão na mão das OESs têm um desempenho melhor do que aquelas que estão na mão da administração. O senhor vai reverter esse tipo de entrega a OESs do setor de saúde, que, inclusive, é muito criticada por muitos servidores. Como é que o senhor lida com essa situação, com um desempenho melhor das que estão na mão das OESs do que aquelas que são sendo administradas pela prefeitura? O senhor vai reverter essa entrega? Tiago, duas coisas, viu, que eu quero colocar para você. Talvez, eu não sei se você se lembra, eu tenho certeza que o Heitor se lembra. Eu fui vereador aqui, fui o vereador aqui da cidade que fez a denúncia que resultou na Operação Ouro Verde. Eu lembro porque eu fiz a conferência da Operação Ouro Verde. Ah, que legal, cara. A minha reportagem que abriu a CP quanto prefeito. Você lembra dessa história, então? Foi o Grupo Band, inclusive, teve uma jornalista aqui do Grupo Band que repercutiu a denúncia que a gente fez. Pode falar o nome dela, ela é secretária de comunicação hoje, mas é a Rose Guglão. E ela repercutiu essa notícia. A querida Rose, a Rose é uma amiga, uma pessoa que fez um trabalho jornalístico muito bom, viu? Não tem nenhuma questão quanto a isso. Sim, sim, é uma profissão jornalística. Isso, ela é uma jornalista espetacular. E o fato é, esse escândalo do Hospital Ouro Verde, ele foi um escândalo nacionalmente repercutido, mostrou o tanto que os problemas desse tipo de modelo que foi implementado pela administração anterior e que, de alguma maneira, ele é mantido hoje, hoje nós temos um número enorme de empresas terceirizadas que prestam serviço. Os problemas que isso gera, Tiago, são muito graves. Você tem uma alta rotatividade de profissionais, são profissionais precarizados do ponto de vista da sua vinculação com o trabalho. Muitas vezes, médicos mais recém-formados, mais jovens. A gente quer poder consolidar equipes. A gente entende que, especialmente em serviços que lidam com alta complexidade de casos, casos graves, a gente precisa de investir nos profissionais. Uma das coisas, Tiago, que a gente quer fazer e que não acontece na nossa opinião na cidade é valorizar, defender e qualificar o trabalho dos servidores, dos serviços públicos. Essa informação, ah, os serviços das OS são melhores do que os serviços, isso para mim é muito questionável. porque a população está insatisfeita com todos os serviços. Não adianta falar que esse é melhor, esse é pior. Se você não gerencia direito os serviços que você está executando diretamente, pode ser que fique melhor um serviço que está lá entregue na mão de um agente terceiro para fazer a execução. Então, o senhor não vai mais fazer OS em Campinas e vai reverter as que tem? Não pretendo fazer, acho que a gente precisa discutir como é que a gente recupera os serviços públicos de saúde dessa cidade, como é que a gente valoriza os servidores, como é que a gente forma, garante continuidade de equipes ao longo do tempo. A gente não quer mais se cada vez que as pessoas vão numa unidade básica ou numa UPA ou num serviço hospitalar, cada vez é um médico diferente, com uma equipe com alta rotatividade. A gente quer ter profissionais de saúde que recebam formação continuada, permanente. A gente quer ser capaz de identificar, inclusive, apoiar os profissionais de saúde a enfrentar, às vezes, as necessidades específicas, individuais de formação. Isso não é nenhuma exceção, nada de demais falar isso. Isso é feito em várias cidades. O profissional tal precisa de melhorar a formação dele nisso. A Prefeitura, o SUS, viu, Tiago? Ele tem nas suas atribuições, e o SUS é municipal, é estadual e é federal, fazer a formação da sua força de trabalho. A gente quer médicos e enfermeiros, técnicos, equipe, cada vez mais qualificada, melhor formada, em quantidade suficiente e adequada para poder atender a população. Essa questão da saúde para nós é uma questão, eu diria, para mim, é uma questão que tem a ver com a minha vida. Eu escolhi ser médico especialista em medicina preventiva e social. É uma especialidade que tem como função fazer o SUS funcionar, cuidar, prevenir, evitar que as pessoas adoeçam mais gravemente e, quando elas adoecem, garantir que o sistema cuida das pessoas. Eu me envolvi na política por causa disso. Eu tenho uma experiência de ter sido médico em vários serviços de saúde, em vários momentos da minha vida diferentes, aprendi muito em várias experiências diferentes, hospitalares, de atenção básica, e tenho uma bagagem muito grande, uma vontade muito profunda de ver Campinas como referência nacional na saúde pública. Porque Campinas não é uma cidade em que isso é fictício, que isso é uma hipótese, que isso é... Não. Campinas é uma cidade rica, com um povo trabalhador, uma cidade que já tem uma infraestrutura construída, que pode ser muito melhor administrada e que, se for melhor administrada, pode oferecer mais para o povo, para a população. Então, nós não temos nenhuma dúvida. Campinas pode ser referência nacional no SUS, se a Prefeitura, de fato, colocar isso como sua prioridade. E é isso que eu quero fazer. Eu quero que, nessa área da saúde pública, não tenha dúvida, Campinas cuide melhor do seu povo. As pessoas tenham que... Todo dia, todo dia, Heitor, Tiago, todo dia eu ouço na rua, nossa, eu estou há um ano e tanto esperando na fila para tal especialidade, eu não tive resposta, os pacientes, muitas vezes, eles ficam no limbo, sabe? A gente não tem... Mas, pré-candidato, aí eu vou fazer uma provocação. O governo federal é administrado pelo PT e uma das cobranças das prefeituras é a atualização da tabela SUS. E aí? Como é que fica essa história? Nós vamos batalhar para que seja atualizado, que aumente os repasses, mas eu quero dizer, a tarefa de gerir, de executar o SUS é da prefeitura, é municipal. Tem custeio... Mas de dar a verba do governo federal. Não, uma parte da verba. tem custeio do governo federal. Tem custeio do governo federal. Aproximadamente, Tiago, 30% da verba, aproximadamente, vem do governo federal. Um, dois por cento, vem do estado. E o resto, 68, 68, vem do município. Algo próximo disso. Mas eu vou fazer uma colocação. Deixa eu terminar a minha fala, Tiago, só para não me interromper. O fato é... Não, é que eu tenho que fazer essa colocação. Você vai falar. Deixa eu só colocar isso. Se não fica para o ouvinte, fica fora de contexto. Tiago. Aí o pré-candidato termina. Porque quando você pega a tabela, você pega o histórico de contribuição do governo federal, você percebe que ele vem caindo ao longo dos anos. Isso não é só as prefeituras. Santa Casas, hospitais filantrópicos, reclamam da defasagem da tabela SUS, em que esse número vem invertendo, em que o dinheiro municipal tem que ser maior. O governo do estado é o que menos participa no SUS quando a gente vai pegar a tabela. e as prefeituras dizem que está ficando insustentável o SUS. Porque uma grande parcela do financiamento do sistema é municipal. Como fazer isso? E a gente está falando de um governo que está ligado ao PT. Existe uma sinalização para fazer a atualização da tabela SUS? É esse o contexto para a gente ver? A primeira questão. Nós estamos falando de disputar aqui a prefeitura. Então a primeira coisa é cuida da própria casa e faz melhor com o que você tem. Certo? Porque não adianta a gente falar isso porque o governo do PT o governo do PT veja bem a prefeitura tem um orçamento de mais de 2 bilhões de reais para a área da saúde. Eu não tenho dúvida que esse orçamento é mal administrado que a gente tem problemas graves na gestão do SUS da saúde pública de Campinas e que com melhor gestão você já consegue avançar num monte dessas questões. Para além disso tem a questão sim de captar recursos recursos de custeio habilitar mais equipamentos trazer recursos de investimento tudo isso vem do governo federal poderia e pode vir do governo estadual você mesmo falou o governo estadual infelizmente é o que aporta menos recursos no SUS a gente vai lutar por mais recursos em todas essas esferas na esfera municipal na esfera estadual e na esfera nacional a gente precisa recuperar e fortalecer o financiamento e a condição de execução do SUS Campinas agora não é porque a tabela está desatualizada porque tem problemas na tabela que a gente vai falar assim então está tudo bem como está não está bem como está precisa melhorar e sabe por que dá para falar isso com tranquilidade porque já foi melhor se nunca tivesse sido melhor a gente podia falar mas veja bem não é bem assim não já foi muito melhor então o fato é que nós precisamos recuperar a dignidade a qualidade do atendimento da população da cidade e isso dá para fazer sim com o recurso que a gente tem recuperando e trazendo mais recursos mas principalmente qualificando a gestão entendendo que a gente não abre mão de cuidar dos trabalhadores da saúde de formar de estar garantindo acolhimento garantindo a gente tem hoje equipamentos que muitas vezes estão abrindo mão de um princípio antigo que é ter a porta aberta acolher cuidar ouvir as pessoas nós precisamos recuperar tudo isso nós temos ainda dois minutos aqui para manter o tempo que estamos oferecendo a todos os pré-candidatos gostaria de tocar num assunto com o senhor que eu tenho certeza que vai ser muito falado na campanha esse ano o pré-candidato Pedro Torinho a Câmara Municipal abriu uma comissão processante contra uma colega do senhor do Partido dos Trabalhadores a vereadora Paola Miguel em função do que se viu na festa da bicuda em Barão Geraldo com cenas de nudez com cenas de simulação de sexo essa comissão processante que inclusive já foi arquivada o senhor acredita que isso vá de alguma forma respingar na sua campanha principalmente na busca pelo voto do eleitor evangélico da cidade ou mais conservador? eu acho que não feito você mesmo falou já foi arquivado ficou demonstrado que não tinha nada a ver era um evento que tinha participação da Secretaria de Cultura da Prefeitura que tinha uma estrutura pública montada foi inclusive proposto não sei por algum vereador propôs uma uma investigação com a Prefeitura também que também foi arquivada houve um evento ali que passou de todos os limites do aceitável totalmente inadequado a gente rechaça o que aconteceu como aconteceu agora nós entendemos que o eleitor evangélico o eleitor católico o eleitor das religiões de matriz africana independente do credo da religião das pessoas as pessoas de Campinas estão tendo mais dificuldade para viver para trabalhar para fazer as suas atividades e é com isso que a gente quer conversar a gente quer conversar com quem é quem está aí saindo todo dia de manhã ralando para conquistar o pão para colocar o pão na mesa para conseguir acessar os serviços públicos e dizer que a gente precisa que Campinas precisa enfrentar esses gargalos esses atrasos que parecem que nunca acabam na cidade com obras intermináveis que não são entregues com serviços que não estão funcionando esse é a mensagem principal que a gente traz e acho que com esse diálogo o que nós temos de perspectiva é de crescer é de aprofundar o nosso diálogo com toda a cidade nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com Pedro Tourinho pré-candidato do Partido dos Trabalhadores da Prefeitura de Campinas na nossa série de entrevistas com os nomes mais citados pelo eleitor na última pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas encomendada pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação pré-candidato muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte um bom trabalho para o senhor para toda a sua equipe fique à vontade para as considerações finais muito obrigado Heitor obrigado Thiago parabéns ao Rádio Bandeirantes por estar fazendo esse debate e peço a quem está nos ouvindo para nos seguir na rede social arroba tourinho Pedro vem conversar com a gente nós estamos construindo um plano de governo participativo queremos ouvir vocês e juntos construir o caminho para uma Campinas muito melhor muito obrigado para uma Campinas